Salve meu querido, agora o nosso canal é parceiro da Global Cards. Se você quer aproveitar as melhores promoções para PC, console e smartphone, o link vai estar aí na descrição ou fixado nos comentários. Compre com o meu link e ajude o nosso canal. E aí beleza, aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje eu vou trazer um conteúdo que eu sempre fazia no Forza Horizon 4, que é trazer os melhores momentos da nossa live e trocando uma ideia sobre os principais assuntos que a gente discute durante a semana. Se você não me segue, o link está na descrição ou fixado aí nos comentários. Se você quiser correr comigo ou até mesmo trocar ideia, tirar dúvidas, é só aparecer lá na Twitch. O link está aí na descrição. Então como você está vendo aí, a gente está fazendo aquele mesmo esquema, onde eu chamo vários jogadores para o comboio e a gente cria corridas com o mesmo carro para ficar bem competitivo e eu estou jogando aqui no modo colisão. Na inicialização do jogo, a gente tem o modo fantasma, que é uma coisa que foi pedida aí pela comunidade do Forza, porque no modo online, geralmente os jogadores na largada já começam a empurrar o pessoal para fora da pista. Então você tem 30 segundos de modo fantasma, depois volta para o modo normal até o pessoal se agrupar. Esse modo aqui, ele não tem um modo anti-colisão, porque esse modo aqui é um modo particular. A gente está correndo mais nesse modo aqui, porque o pessoal está reclamando bastante. Inclusive eu não gosto, eu vi que os gringos estão reclamando muito também, que a gente não tem a opção de escolher ainda. Eu acho que isso vai mudar, vai ter uma atualização para a gente em breve. Mas por enquanto a gente não pode escolher a categoria que a gente quer correr, a classe que você quer correr, se você gosta mais de corrida de rally. Às vezes tem um dia que eu só quero fazer corrida de rally e só cai corrida de rua ou corridas de cross, de classe alta. O pessoal disse que não ia cair mais corrida S2 de cross, mas está caindo ainda. Então o modo online está cheio de problemas. Eu espero que até o final desse mês a gente tenha uma nova atualização. Geralmente sempre é naqueles updates onde os desenvolvedores falam sobre os eventos sazonais e a gente tem uma atualização. E para resolver essa logística do modo online, eu acredito que deve demorar um pouquinho. Então eu acredito que não vai ser de uma hora para a outra a gente ter um modo online totalmente novo. Então eu acredito que mais ou menos um mês por aí a gente vai ter um modo online onde a gente vai poder escolher. Eu achei muito estranho a gente nem ter uma enquiada. E a gente está com problemas de carregamento. Eu estou vendo que esses problemas de carregamento durante as nossas lives da Twitch é por conta dos diferentes tipos de consoles que jogam com a gente. Consoles não, plataformas. Xbox One, Xbox One S, PC novo, PC antigo, Series S, Series X também. Então isso está gerando uma sobrecarga, acredito, no servidor. Está dando muitos, muitos problemas. Sem contar as corridas noturnas sem farol. A gente está com esse problema. Até o LG falou para mim que quando você correr corrida de rua e o seu farol não estiver funcionando é só você entrar na câmera interna aí depois você sai e ele desbuga. Então fica a dica aí para você. Agora a gente vai de Porsche GT3 RS. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo deixe o like e mande um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva para você não perder nenhuma dica de Forza Horizon 5 aqui no canal, beleza? Lembrando também que na descrição do vídeo tem um link da Global Cards. E ontem eu vi que o pessoal da Global Cards eles estão tendo o Forza Motorsport 7. Eu vi que muita gente estava doida para comprar o Forza Motorsport 7 principalmente porque ele saiu da loja. E é um jogo muito bom. Foi o Forza Motorsport 7 que iniciou essa questão de homologação de carros. de carros de mesma categoria correndo no modo online. Isso é muito, muito bom. Eu gosto muito desse modo que eu faço aqui que é um modo bem competitivo. É um modo que se dá bem mais quem larga na frente, né? Principalmente porque tem modo colisão e tal. E tem muitos jogadores novatos lá atrás. O pessoal reclama porque rola muita porradaria. Mas olha isso aí. É muito divertido esse modo até arrumar, né? Até arrumar o outro modo online onde a gente pode selecionar várias pistas e deixar o mesmo carro. Eu espero que seja um modo online muito bom porque se continuar do jeito que está não tem condições. Ainda mais que está chegando aí ano que vem, se eu não me engano mês de setembro, já está marcado o Test Drive. Eu fiquei sabendo que atualizaram a física do Test Drive para ficar uma física bem melhor, né? Porque o pessoal ficou meio que assustado porque a base do Test Drive é daquele jogo de rally, o WRC que assim, o WRC só dá para você jogar no volante, né? E assim, cara, hoje quem joga no controle e tal a maioria dos jogadores que curtem jogos de corrida a maioria estão jogando no controle a não ser que você quer jogar um jogo bem hard mesmo um aceto corsa, um iRacing e tal aí sim você vai para o volante. Agora, quando é que estão para vender e pegar um mercado, muita gente pensando em dinheiro, ganhar dinheiro porque a empresa quer ganhar dinheiro o que ela vai pensar? Ela vai pensar na maioria a maioria está jogando no quê? No controle. Então, o foco do TDU vai ser nessa questão essa física, pelo menos a ideia deles é trazer essa física do Forza Horizon porque eles estão vindo aí para brigar com o Forza Horizon Tomara que eles chegam bem fortes mesmo para forçar o Forza Horizon a melhorar algumas coisinhas principalmente essa questão do modo online do Forza Horizon 5 que, pelo amor de Deus, mano tem que melhorar isso aí principalmente questão de carregamento está muito ruim. Agora a gente vai de Corvette C8 para falar de um jogo aí que já tem gente pedindo lá na Global do lançamento eu nem sei quando é que vai ser lançado acho que vai ser no comecinho do ano o novo Grid que, cara, eu vou falar para você na real eu só vou pegar o Grid se ele estiver em uma promoção muito boa ou se eu ganhar de graça principalmente porque agora a Codemaster, a desenvolvedora ela pertence à EA então com certeza esse Grid vai vir muito caro e tipo assim, cara os carros são legais mas, velho, a temática do jogo está a mesma, mano parece que, tipo assim o mesmo gráfico a mesma movimentação dos carros achei muito fraco deixei sua opinião a respeito qual foi o melhor Grid para você para mim o melhor Grid foi o Autosport um jogo muito bom para a época dele cada jogo tem sua época eu sei que o TDU vai atrair muito a galera que é nostálgica isso aí é normal o Grid se eu não me engano o Grid 2019 ele atraiu muito o pessoal e o pessoal ficou muito decepcionado infelizmente eu vi a gameplay e tipo assim eu fiquei cara não animei de comprar porque tem muita corrida fictícia eu acho que corrida fictícia ela combina mais com o jogo com o mundo aberto o Grid é um jogo que ele quer trazer aquela pegada de corrida de circuito que nem fosse o Motor Esporte Fórmula 1 Gran Turismo e tal só que ele tem muita corrida fictícia muita corrida repetida corridas que é tipo assim muito traçado invertido então é um jogo que acaba sendo meio que pesado um jogo meio que chato um jogo que não tem é na pegada do Dusty Halley 5 o Dusty Halley 5 deixou muito a desejar é um jogo que ele tinha uma temática ali parecida muito com o Forza Horizon um jogo que tem música um jogo bem que tem muitas cores só que cara é um jogo que você entra numa corrida sai e vai pra outra e o Forza Horizon tem muita coisa não é só corrida tem muita coisa pra você fazer quem joga o Forza Horizon sabe muito bem de configuração de tunagem design evento sazonal tirar foto tem muita muita coisa sem contar drift os campeonatos que a galera fazem então se o Grid vir capado igual o último Grid só ter algumas cutscenes ali na minha opinião deixa a sua eu acho que não vai tancar não acho que o Grid vai morrer na EA na moral então pro vídeo não ficar muito grande eu vou terminar nessa última corrida aqui como você tá vendo eu tô fazendo muitos carros aleatórios principalmente alguns carros que a galera gosta de jogar que não são carros tão competitivos no modo online que nem essa McLaren aqui mas são carros que dá pra gente fazer esses eventos que nem a Ferrari eu vi que aquela Ferrari a J50 que é de DLC e alguns jogadores me mandaram os parâmetros da SVJ Lamborghini pelo que eu vi pelo menos a Ferrari eu já testei ela porque ela teve como pegar agora a SVJ tem que ficar lá no leilão tem como pegar ela a Ferrari eu já vi que não presta talvez se você colocar eu não vou colocar aerofólio do Fosa que nem o Bugatti Divo mano eu prefiro brincar que nem a gente faz aqui com os carros que a gente gosta e se não tiver jeito a gente vai ter que colocar tonagem quebrada pra não colocar aerofólio do Fosa pra mim tá valendo eu gosto muito dessa característica do carro original pelo menos a aparência de fora alguns carros dá pra colocar aerofólio do Fosa não fica tão feio mas quando não tem jeito o esquema é fazer isso aqui você correr com os carros que você gosta chamar a galerinha focar em questão de manobra que nesse carro tem uma manobra muito boa tem uma velocidade até interessante alguns carros aleatórios que a gente traz que dá pra você levar pro modo online que nem a McLaren 570 Ferrari 458 as Ferraris estão andando muito os Porsche estão andando muito também então cada classe aqui tem uns carrinhos até bons pontos pra você levar aí pra esse modo online acho que o modo online deixa aí nos comentários quando é que você acha que o modo online vai voltar ao normal se é no mês que vem eu acho que no mês que vem a gente deve ter uma atualização aí pra melhorar o layout do online eu espero que a gente tenha a opção de criar corridas particulares do jeito que a gente tá fazendo aqui se tivesse como a gente selecionar várias corridas do Event Lab seria maravilhoso se a gente tivesse essa opção tomara que tenha vamos ver né é o feedback da galera o pessoal tá reclamando muito e deixe aí nos comentários também sua expectativa para os próximos jogos que estão chegando o que você acha do TDU como que ele vai ser eu acho que vai ser um jogo muito bom promete ser um jogo muito bom as desenvolvedoras estão trazendo os gráficos muito bacana o grid eu nem vou perguntar porque eu sei que a maioria tá decepcionada com o grid Need for Speed a gente não tem nenhuma informação mas vamos ver estou torcendo para que seja bom pelo menos bom os jogos que estão chegando aí beleza eu espero que tenha gostado deixa o feedback aí no final se você não é inscrito se inscreva pra você aproveitar todas as dicas e todas as configurações de tonagens que são compartilhadas aí pra você aproveitar a gameplay e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo